Eu quero ser um filho, um filho de verdade, Senhor Contemplar Tua beleza, voar sempre ao Teu lado Sentir o Teu carinho, Senhor Eis a minha fortaleza Se eu cair, me toma em Teus braços Se eu subir, no Teu leito eu me acho Renova-me, renova-me Senhor Jesus, quero contemplar Quero Te mostrar Como é grande o meu amor Jesus, veio pra Te amar Veio pra salvar Pai eterno e Senhor Jesus, quero contemplar Quero Te mostrar Como é grande o meu amor Jesus, veio pra Te amar Veio pra salvar Pai eterno e Senhor Eu quero ser um filho, um filho de verdade, Senhor Contemplar Tua beleza Voar sempre ao Teu lado Sentir o Teu carinho, Senhor Se eu cair, me toma em Teus braços Se eu subir, no Teu leito eu me acho Renova-me, 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 Senhor Jesus, quero contemplar Quero Te mostrar Quero Te mostrar Como é grande o meu amor Jesus, Senhor Jesus, veio pra Te amar Veio pra salvar Pai eterno e Senhor Jesus, quero contemplar Quero Te mostrar Quero Te mostrar Como é grande o meu amor Jesus, veio pra Te amar Veio pra salvar Pai eterno e Senhor 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL